O alface crispa roxa, que já está aqui. Pode estar usando aproximadamente, para cada capate, umas 4 folhinhas de alface. Só para fazer o fundo do prato aqui. Vocês vão montando da mesma forma que eu vou colocar o pátio adicional. Pode usar aproximadamente, dependendo do tamanho do babaxi. Isso aqui eu estou usando aproximadamente de 6 a 7 laminas de abacaxi. Para o abacaxi pequeno. Às vezes vocês vão pegar o abacaxi maior. O atelã. Laminar algumas folhas, né? Dá um sabor. E algumas folhas. Pode estar se colocando inteira aqui, para dar uma decorada também no prato. Fica bem legal. E esse aqui é um capate de abacaxi com redução de... Não sei que posso... Não sei que posso... Não sei.